Vamos ver ou rever como adicionar uma atividade de trabalho. A atividade de trabalho permite ao professor definir tarefas ou disponibilizar o iniciado de um trabalho e depois recolher as submissões dos alunos e rever, avaliar e dar um feedback. Eu vou selecionar de minha lista de atividades o trabalho e, como atual, vou colocar a descrição. Vou dizer que se trata de um trabalho de pesquisa e agora dou uma descrição, uma informação sobre o trabalho. Vou chamar a atenção que existe um enunciado em anexo para eles lerem. Esta descrição poderia ser mais extensa e agora dou aqui a parte dos cheiros adicionais, enviar, anexar o anexo, o meu enunciado. Vou para isso localizar já o fecheiro. Será o enunciado. E agora, a data de submissão. Neste caso, vou colocar para o âmbito efeitos de teste e vou dizer que a data de limite é até dia 12, às 23h59. Inclusive, vou aqui colocar um lembrete, ou seja, para ser disparada uma notificação para mim, para eu me lembrar que tenho de fazer a avaliação. A configuração seguinte tem a ver com o tipo de submissão. Caso eu quisesse uma resposta que fosse feita por texto e na plataforma, no mudo, eu poderia selecionar isto. Neste caso, aqui, o quer é uma submissão de fecheiros. Vou dizer que o quer é um fecheiro apenas. Eu vou aceitar o limite que está definido para a plataforma, que são 32 MB, portanto, bastante aceitável de agora. E agora, o tipo de fecheiros permitidos. Vou selecionar. Tenho aqui uma extensa lista de fecheiros. Ou seja, eu posso restringir o tipo de fecheiros que eu quero enviar. Neste caso, aqui, vou para os fecheiros de documento. Vou aqui expandir. E dentro dos fecheiros de documento, digo que apenas quero PDF. Vou aqui para o final. A lista, como vê, é muito extensa. Vou guardar as alterações. E agora vou ao tipo de feedback. Portanto, para aqui, neste exemplo, é estar anotar o PDF. Ou seja, eu posso escrever comentários, corrigir o trabalho enviado pelo aluno no próprio documento. E as configurações vou deixar estar, como está por defeito. Isto poderia haver aqui um passo ou dois passos para submeter a fecheiros. E neste momento, vou guardar e mostrar. Vou guardar e mostrar. Vai-me para o trabalho de pesquisa, para a atividade de trabalho. Eu tenho aqui o estado de avaliação. Ou seja, tenho 23 alunos. E neste momento, tenho zero submissões. E por isso, ainda não tenho nada para avaliar. Eu posso simular, se está tudo a correr bem. Talvez assumir aqui o papel de aluno. E tentar enviar aqui um trabalho. Reparem que este botão foi exibido porque eu estou em modo aluno. Vou pressionar. E agora, na minha área, vou localizar o fecheiro e vou arrastar para o repositório dos documentos. Este será o documento que o aluno irá enviar. Vou guardar as alterações. E neste momento, tenho aqui os dados relativamente a esta submissão. Quando eu voltar ao meu papel habitual de professor. Obviamente, este documento se apareceu. Foi apenas para testar se estava tudo correto. Por vezes, poderemos enganarmos aqui nas datas. Ou queremos alterar momentaneamente o tipo de submissão. Vou agora sair. E fazer uma autoindicação com o aluno teste. Para verificarmos como é que isto se processa realmente. Do lado dos alunos. Neste caso, aqui o aluno tem menos disciplinas, obviamente. Vai entrar. E terá aqui o trabalho de pesquisa. Do lado de ler, o iniciado. Este será o iniciado que ele terá. E vamos então fazer agora. Enviar o trabalho. Vamos supor que ele leu com atenção o iniciado. E vou enviar o trabalho do aluno. Este é o trabalho que o aluno produziu. Vou guardar as alterações. E o aluno terá acesso, então, ao seu estado de trabalho. A dizer que está sob o tipo de avaliação. E ainda não foi avaliado. Novamente, vou entrar com o professor. Vou entrar com o professor. E as minhas disciplinas. Neste caso, recentemente, acedidas. E vou verificar que o trabalho de pesquisa. Já tem um trabalho submetido. Eu posso ver agora as submissões. Aqui, teria a lista dos formanos. Neste caso, aqui posso refinar a pesquisa. E tenho aqui o nosso aluno que enviou o trabalho submetido para a avaliação. E agora, vou fazer a avaliação. Este é o trabalho que o aluno do Necas enviou. Eu terei de fazer a aplicação aqui, página a página. E tenho aqui esta parte do painel que também permite fazer os comentários. Se repararem, aqui ao fundo tenho estas três possibilidades. Em que a primeira me permite trabalhar apenas na parte de comentários. Eu tinha analisado o trabalho. Eu tinha verificado que a imagem no site teria estado fora do contexto. Vou guardar aqui as alterações. E vou novamente aqui verificar que elas estão guardadas. Guardadas. E agora, vou me centrar aqui no documento. No documento, vocês reparem que existem aqui mais possibilidades de fazer o quê? É fazer a anotação no próprio documento. Eu vou colocar aqui, neste caso, na página... Na página 3. Sobre-se, esta imagem devia estar fora do contexto. E está. Vou colocar aqui isto. Inclusive, eu posso escrever aqui um comentário. Inclusive, eu poderia... Sobre-se, eu vou colocar aqui algo. Ou destacar. Aqui faltam sempre os pontos, não é? E agora, vou guardar aqui as alterações. Portanto, estas anotações... Se eu for ver outros trabalhos, elas estão aqui. E ficam gravadas no próprio documento. Caso eu queira corrigir estas minhas anotações, eu também posso fazer isso. Vou aqui, vou selecionar. E vou aqui, posicionar sobre o elemento. Aparece aqui, um balzinho de reciclagem. E retiro. Mesma coisa aqui. Posso chegar aqui. E apagar o comentário. Guardo as alterações. E mantém-se. Portanto, isto será uma possibilidade excelente para vocês darem um feedback rápido sobre o trabalho dos alunos. Obviamente, isto limita em que o formato enviado seja PDF. Posso ainda dar uma nota. Neste caso aqui, não está de 0 a 100. Portanto, eu não mudei a escala. Vamos colocar aqui um 75. Esta escala pode ser definida nas configurações da atividade. E agora, para as alterações. Ok. Quando eu fosse ver todas as submissões, teria aqui a nota produzida. Esta nota eu posso refazer ainda. Obviamente, isto aqui, se tiver as notificações, é conveniente. Elas estarem desativadas só depois para o aluno não receber esta informação. E, neste caso aqui, inclusive, eu posso selecionar este trabalho e dizer que ele está bloqueado. E o aluno não poderá fazer nenhuma alteração. Caso eu pretenda, também, ok, que o aluno reveja o trabalho e envie uma nova versão. Posso selecionar. E, neste caso aqui, desbloquear trabalhos e executar. O trabalho está novamente submetido, sempre que esta nota aqui ainda está apenas para o professor e ainda não é definitiva. Pronto. E são algumas das enormes potencialidades que é possível fazer com a atividade do trabalho. Pronto.